Maranata! Oi gente, tudo bom? Começando mais vídeo aqui no canal. E o que? Primeiro dia de quarentena e eu já tô num tédio! E quando eu fico no tédio, são as duas coisas principais que eu faço... Não, as três coisas principais que eu faço é gravar vídeo, irritar minha mãe e comer. Então eu vou juntar tudo isso em um vídeo só, entendeu? Vai ser irritando a minha mãe parte 1, gente. Eu nunca gravei esse vídeo porque eu tenho um real medo de ser espancada, de ser expulsa da minha casa, mas é isso. Então vamos ver a minha querida mãe. Oi, querida mãe! Oi! Tudo bem? Primeiro dia de quarentena, né? O quê? Primeiro dia de quarentena? Falar devagar e pãozada, mãe. Primeiro dia de quarentena, né? Sim. Seu, né? Porque meu desde segunda-feira. E assim, o que eu faço quando eu tô sem nada pra fazer? Gravo vídeo, como e... Irrita quem? A chuchuinha. E você? Hoje vai ser irritando a minha mamãe um dia inteiro. Mãe, mas calma, vamos estabelecer regras. Você não pode meter a vassoura em mim, você não pode quebrar a ventiladora em mim e você não pode me furar com uma faca. Então eu acho melhor você irritar a irmã. Não, então espera esse dia. Essa possibilidade é bem provável que eu aconteça. Gente, tu régua com muito medo. Deixa o like já. Mas é isso. Esse é o primeiro vídeo. E eu acho que vai ser o único. Porque ainda vai ser, eu vou ter morrido. O último da sua carreira. Ai, Senhor Jesus. Mas é isso. Vou combinar aqui com o meu parceiro de elite, que foi visitar a minha mãe. Parceiro de elite! Parceiro de elite! Hoje eu vou fazer um dia inteiro irritando a minha mãe. Eu preciso que você seja o meu guarda-vidas. Porque ela não pode me furar com uma faca, não pode me bater com uma escova e não pode te quebrar uma ventiladora em mim. Ó, tem um foguete aqui, ó. Vamos jogar? Vamos jogar à noite? À noite. Lá cabrava, né? 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 Tá. Tem um abacaxi de bomba aqui, né? Gente, bombinha, tá? Pelo amor de Deus, meu pai não é terrorista. Pai, cadê a bomba? Aqui. Vamos esperar tudo hoje. Olha a mãe. Eu amo meu pai, é isso. A minha mãe que lute. Mas antes de eu irritar ela, eu vou, inclusive, dar um negócio pra ela. Ah, não, eu vou dar um negócio pra ela, já irritando. Oi, mãe. Oi, oi. Você pediu um venite, né? Sim. Então pega. Tá aí. Olha, ele tá ficando ainda assim. Eu não vou limpar nada, mas eu não vou limpar. Eu não vou limpar nada. Tchau. Vai, pega uma água pra mim, por favor. Ah, te lascar, menina. Eu vejo mais emocionante da minha vida. Eu não sei se é porque eu tô... Gente, eu vou levar ela pra ela, mas eu vou treinar de ela de novo. Mas... Ele subiu em cima do meu sofá com os rongos. Não sei se é porque eu tô ficando. Pega o vento do chão. Não, não vou pegar. Limpa a mesa aí, olha. Mãe, dá um sorvete. Sorvete? Mãe, é brincadeira Eu tô amando Linda, onde você vai? Mãe, eu odeio que eu coloco aqui em cima da cama Vamos ver, vem Coloca aqui, ó Coloca aqui O travesseiro dela Vai, sua linda, vem Vai, sua linda Ai, não, tira o pico da minha cama Beleza, tira o pico da minha cama Não Ele vai cagar na cama da mamãe Segue ele devagar Não, ele vai cagar na cama da mamãe Gente, esse vídeo é o mais fácil que eu tô gravando na história do meu canal Porque qualquer coisa que eu faço, minha mãe se irrita Olha, olha 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 A água por dentro desse jantz, esse prato Exatamente alergia a esse cheiro E eu vou simplesmente, o quê? Não tá, mamãe Ai, não, não sei lá, não sei lá Vou passar no quarto dela Esconde o ar dela, esconde o ar Tá lá na cozinha Vai, 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 esconde, esconde, esconde Vai lá, esconde em algum lugar Oi, Jalim Eu falei que você tinha alergia Não pode É lei da palminha A Xuxa É lei da palminha Ela não vai falando e me falando Mas não pode, é lei da palminha Pode denunciar, sabia? Para, para, olha Se você puxar na cozinha, você vai apanhar Tô falando sério, hein Eliane, você vai girar com a televisão, já que você não vai assistir? Paga de testagem, com tanto vídeo que você vai gravar Cadê seu celular? Cadê seu celular? O que é que você, tá vendo? Ela que me amigou Ela que me amigou Mas eu sou o celular Eu não vou falar Cadê a Elice? Elice, um Dois 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 Aqui Não, é na onda É essa Ela que me amigou Ela que me amigou Calma sua boca Ela que me amigou Gente, deixei minha mãe sem ser irritada por um tempo Mas aqui, ó Vou jogar a água nela Oi, gatinha Não vai comer o seu brigadeiro Não vai comer nada Mãe, a gente deixou ir muito tempo sem ser irritada, não acha? Hein? Sua linda Tô fazendo cheque, amiga Tô fazendo cheque Você não acha que sua... O que eu vou fazer você e Rafael de Jackson? Vai ficar muito brava? Hein, mãe? Sua linda Sua linda Sua linda Sua linda Vou colocar dia 20 Que é ele agora o cheque Pode ser? Pode Para, Emily Para, Emily Cara, como você conseguiu acertar? Como você conseguiu acertar? Bastante Então, vou te dar uma colherzinha de brigadeiro Tira uma colherzinha de brigadeiro Eu vou tirar uma colherzinha de brigadeiro Tira a mão O seu pai colocou suas camisas aqui para me lavar A Rose passada, achando que eu vou lavar na mão Vou lavar na máquina Vou marcar ele, mãe Seu pai que lute Achando que eu vou lavar sua roupa na mão Isso Para aí, Emily Legrinhas Gente, minha mãe acabou de trabalhar E eu saí da piscina também em banho E ela acha que eu parei de onde eu estava, mas Olha, Emily Ai, eu achei que fosse... Ai, mas você linda É, que desculpa Eu tô aqui morrendo Eu tô aqui morrendo Ai, gente, você acabou Sua linda Não, amor de Deus, compra não, hein Pelo amor de Deus, Emily Oi, sua linda Meu Deus, você fala me mata do coração Eu matei Para ele, para Mãe, você não entende o que eu tô mais sem falar Mas eu vou continuar Porque esse é o vídeo Chega, já deu Mãe, olha a regrinha Chega Mãe, olha a linda palminha A Xuxa falou A Xuxa falou Meu Deus, me estressou muito Dá licença, Emily Dá licença Depois ela volta Ela vai fazer a janta Aí ela que lute Oi, sua linda Você abriu dois negócios Fazer brigadeiro E deixou lá em cima Agora eu coloquei aqui no pote Se você abriu, você pega, tá? Tá Gente, a janta tá pronta A minha mãe odeia aqui cutucar ela Eu acho que assim, ela odeia Então eu vou ficar cutucando ela Deixa eu ligar pra ela Para, o que que foi? Para, o que que foi? Para, tá doendo Meu Deus Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Gente, eu falei pra vocês Eu não tenho Pai 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 Eu acho que agora é uma boa hora Eu tô terminando o vídeo E hoje não esqueci mais pra cá Mais tarde, mais tarde Mais tarde Então eu não vou terminar esse vídeo agora Porque tem aquela surpresa No começo do vídeo Não 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 vou pegar Não, 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 não 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 Ami, você vai pegar o meu quarto? Mãe, mãe 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 Gente, olha que eu tô saindo Minha mãe Escute, escute, escute Escute Mãe, 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 mãe É coronavírus É coronavírus Coronavírus Oi, Liz Liz, senta aqui pra jantar Mãe, sua linda Acabou de prender Para Vai pro ônibus Para Chega Eu vou bater em você Mãe, é um vídeo É um vídeo Você tem que saber brincar Não pode saber não brincar Chega Vocês gostaram do vídeo Se inscrevam, não é? Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau Pai A gente tem mais O que a gente vai fazer juntos, né? Você não contou não, né? Não Pau, porque você não vai A gente vai ver o seu pai Gente, perdemos total noção do tempo, hein? A gente tava assistindo os filmes aqui Inclusive, minha mãe tá assistindo um filme agora indiano Não ri da minha mãe na quarentena, tá? Mas eu acho que já tá bom Já deu por hoje, né? O que a gente tá assistindo o vídeo? O que eu ia? Mãe, fala pro pessoal O pessoal, o que eu ia? Faz parte 2 irritando o pai dela Se vocês quiserem parte 2 com a minha mãe Deixa muito like Coloca muito comentário Porque assim Eu levei algumas chineladas Alguns puxões de cabelo E tem que ter um like, entendeu? Manda pra todos os seus amigos É isso Super beijo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau